O leme é para direcionar o barco e a vela é, se tiver vento, a gente poder velejar. Acho que o meu pai é a vela e o capitão é o leme. Eu acho que o grande segredo foi do meu pai não se posicionar num lugar de intocável, mas a coisa é hierárquica, né, intocável. Sempre com respeito, como pai, com certeza absoluta, mas mais como marinheiros. Nós somos todos tripulantes, somos todos tripulantes dentro dessa expedição, dessa vida. Quando nós estávamos morando no barco, né, quando eu era pequeno, ele era o leme. É o que dá direção, de fato, ele é o leme, é o que vai direcionando. Com o tempo, isso vai mudando, né, e ele vai se tornando mais a bússola, ele vai se tornando mais a carta náutica e não somente o leme, porque todo mundo começa a pegar no leme e começa a navegar o barco. O capitão não leva o barco a lugar nenhum sozinho. Ele precisa da tripulação. E é isso que faz o conjunto, é isso que faz funcionar a máquina. E nossos filhos foram muito interessantes, porque o barco ia embora e os nossos filhos ficavam, porque queriam ficar. E aí por que queriam ficar? Porque eles queriam ter oportunidade. Se nós pensássemos diferente, não fica no barco, depois, mais tarde, eles iam cobrar da gente. Por que você não deu essa oportunidade? E eles tiveram a oportunidade que tiveram, desde o Pierre, que ficou nos Estados Unidos com 17 anos, foi fazer, vamos dizer, administração de empresa, o Dave, com 15, 16 anos, ficou na Nova Zelândia, e assim foi. E hoje nós estamos muito felizes, porque estamos juntos. Eu acho que essa sinergia, essa energia foi muito importante durante todos esses 10 anos que nós ficamos no mar, nesse crescimento deles. Muitas pessoas, principalmente pais, dizem assim, não, não, deixa que eu faço isso, deixa que eu levanto a gente. E o filho fica olhando. Você tem que dar poder aos filhos para eles poderem ter a sua autoconfiança e poder trocar os seus sonhos, por mais que você não concorde. Então, eu acho que é muito bacana esse momento que você fala de passagem, né, de passar o leme. Foi muito natural no nosso caso. E nisso também foi um trabalho muito legal de perseverança, né, de eles aprenderem a ser perseverantes. Porque no início nós ensinávamos, depois eles se tornaram quase como autodidatas, porque liam, entendiam, e isso foi naturalmente. E aí você começa a comandar o barco, você entende que, poxa, legal, mudou aquela coisa de ele ser só no leme. Você também está pegando no leme. E aí ele começa a fazer mais a navegação, é mais a busca que está dando a direção, né. E aí com o tempo isso vai mudando, né, cada idade vai mudando, eu acho. Como filho, você vai vendo que você vai conquistando o seu espaço, a sua responsabilidade. Mas isso é dado também por ele. No momento quando você dá essa liberdade para os filhos, né, deles seguirem o seu caminho e muitos dizem, não, mas a criança não sabe o que quer. Não, a criança sabe realmente o que quer. Ela precisa, é estímulos, entende, dos pais para, ou seja, vai, vai que a gente garante aqui atrás. Eu acho que foi isso que aconteceu. É difícil direcionar o barco num lugar reto onde tem que ficar, entre duas pedras. Daí às vezes eu ia para um lado, daí meu pai reclamava, vai para o outro lado. Eu tinha que ir para o outro lado e daí foi bem difícil. Eu acho que paternidade tem a ver de você estar no leme e você estar mostrando como é que comanda o barco. Eu acho que esse é um papel muito forte da paternidade. Não é simplesmente ser levado, né, mas você guiar, estar presente para ajudar a guiar um ser humano que está ali começando a vida e aí você mostrar o rumo. Pela amizade que eu tive com meus filhos, eles tiveram oportunidade de decidir o que queriam na vida. E essa pergunta foi uma das perguntas mais difíceis na minha vida é como que eu vou dar pelo menos uma percentagem do que eu vivi para o que é a oportunidade que meus pais me deram. Eu acho que essa é uma das coisas mais bacanas de estar com ele, é revisitar o mundo naquele outro olhar, ele me ensinando o mundo através do olhar dele. Eu me sinto feliz, eu sinto um homem realizado e eu fico muito contente de eles terem tornado, vamos dizer, homens para o mundo. Amém.